E aí galera que acompanha o canal Truque Force, um caminhão carregado com carne perdeu o controle e por pouco não atingiu uma pedestre que transitava pela calçada, o fato ocorreu na cidade de Passo Fundo e por sorte ninguém se feriu, canal Truque Force, o canal dos caminhões Transcrição e Legendas Pedro Negri